E nesses 100 primeiros dias de governo, a EBC acompanhou todas as ações que impactaram, de alguma forma, o dia a dia das pessoas. Seja pela rádio, pela TV, pelas redes sociais, de norte a sul, a empresa Brasil de Comunicação cumpriu o dever de levar comunicação pública de qualidade. Desde as primeiras horas de 1º de janeiro de 2023, o governo federal, comandado pelo presidente Lula, trabalhou diariamente para botar em prática novas e antigas políticas públicas. Seja de Brasília ou de qualquer outro canto, as ações governamentais que mais impactam a sociedade foram documentadas e mostradas para você, cidadão, com o trabalho da Empresa Brasil de Comunicação. Mostramos todos os atos com transparência e credibilidade, cumprindo o dever de criar e difundir uma comunicação relevante para a sociedade. A intenção da comunicação governamental é ser esse serviço para a população, que a população se encontre ali, busque a comunicação governamental para resolver seus problemas, para ajudar no seu dia a dia. Pode parecer que, como num passe de mágica, eu aperte um botão e uma transmissão ao vivo apareça na sua televisão. Mas para que você fique bem informado, tem muita gente e muito trabalho por trás de tudo. Nos primeiros 100 dias deste ano, a TV Brasil Gov já transmitiu mais de 200 horas de programação exclusiva sobre o governo federal. Foram cerca de 160 eventos ao vivo, 70 telejornais, 7 programas de entrevistas especiais, além de boletins diários com notícias e serviços. Nossas equipes já estiveram de norte a sul do Brasil e também em 5 países, mostrando os atos do governo Lula. Além da TV Brasil Gov, o mais antigo programa de rádio do mundo também esteve a todo vapor nesses primeiros 100 dias. Aqui, no estúdio da Voz do Brasil, nós produzimos mais de 1.700 minutos de pura informação e recebemos 24 autoridades como ministros de Estado. Em Brasília, 19h. Oi, ministra, boa noite. Boa noite. E sabe todo esse conteúdo? Está à disposição de qualquer veículo de comunicação gratuitamente, em nosso site de distribuição ou na Rede Nacional de Rádio. Redes sociais? Temos também. Notícias e ações em tempo real você encontra nos nossos perfis no Twitter, Instagram e Facebook. Perdeu algum evento? No YouTube da TV Brasil Gov tem todos para você assistir na hora que quiser. Nós estamos elaborando uma nova programação para a TV Brasil, nós estamos criando uma programação para o Canal 2, que é a TV que vai transmitir as ações de governo e isso também se reflete nas agências. A gente vai ter uma agência de comunicação pública, vai ter a agência de comunicação governamental. Nós queremos desenvolver melhor as emissoras de rádio, ampliar a nossa rede. Temos um time de profissionais de altíssima qualidade e eu tenho certeza que a IBC vai sim, no próximo período, crescer em termos de relevância, de audiência, de importante e se afirmar como um grande projeto de comunicação pública no nosso país.